É verdade que mesmo participantes da natureza divina, aquela natureza carnal que nos dominou por muito tempo, ela fica sob o domínio da natureza divina. No entanto, ela procura flutuar, ela procura manifestar-se, daí o motivo de sermos tentados. Somos tentados e ser tentado não é pecado. Pecado é fazer aquilo que a tentação sugere, que a tentação induz você a fazer. Ou então Paulo não teria dito em Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro. Irmão Brana chegou a dizer o seguinte, Em teu interior nasceste de novo, porém terás uma natureza pegajosa, que te perturbará, contra a qual terás que lutar. E quem dizer que não está lutando com essa natureza pegajosa, é porque está sendo vencido por ela. O Brana faz uma declaração assim, Enquanto o diabo está te perseguindo, é porque ele não te pegou. Louvado seja Deus. O passarinheiro não arma ao sapão para apanhar um pássaro que já está na gaiola. A armadilha para pegar o pássaro surto. O diabo não está tentando pegar os que estão nos clubes, nas danceterias, frequentando motéis, fornicando, prostituindo, fumando, bebendo, mentindo, agindo com desonestidade. Pois os tais já estão nas garras de Satanás. São escravos de Elé. E pensando que são livres. Jesus um dia disse a um grupo de pessoas, em João 8, a partir do 32, se vós permanecer, diz na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eles não gostaram das palavras que Jesus imputou a eles. A verdade nos libertará e contra-argumentaram. Somos descendentes de Abraão, não somos escravos de ninguém. Jesus replica. Jesus dá a resposta. Porque comete pecado. É escravo do pecado. Sim. O novo nascimento é o que Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e santidade. Ele fala também, segundo os Coríntios 5, 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velas se passaram. E este tudo se fez novo. Amém.